Em uma demonstração de amizade e solidariedade, representantes de empresas chinesas se reuniram hoje em São Paulo para oficializar a doação de ajuda humanitária e financeira às vítimas das enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul nas últimas semanas. Durante a cerimônia, foram formalizados os detalhes da ajuda, que inclui recursos financeiros e suprimentos essenciais, como alimentos, água potável e medicamentos. As doações foram feitas por empresas chinesas atuantes no Brasil em um gesto de cooperação e responsabilidade social corporativa. Por videoconferência, representantes do governo gaúcho participaram do evento e relataram a situação vivida pelo estado. Destacaram a importância dos laços de amizade entre as duas nações e agradeceram pelos esforços no sentido de amenizar o sofrimento da população. Ao final, a solidariedade demonstrada pelas empresas chinesas e autoridades foi celebrada como um exemplo de cooperação internacional em tempos difíceis, demonstrando que a China permanece firme ao lado do Rio Grande do Sul, comprometida em fornecer ajuda contínua e solidária ao povo.